Bom dia pra um, bom dia meus amores! Hoje é sexta-feira e nós vamos começar com uma canção que também é uma brincadeira, hein? Então afasta aí a mesa, afasta a cadeira e vamos brincar. Sabe qual era a música? Aquela que a gente brincava lá, vocês arrumavam fazer tudo o que a tia falava. Assim, ó. Eu vi um caracol rastejando no jardim. Eu vi um caracol rastejando no jardim. Tão bonitinho rastejava assim. Quero ver vocês rastejando aí. Rasteja caracol, rasteja caracol. Rasteja caracol, rasteja. Rasteja caracol, rasteja caracol. Rasteja. Ah, depois tinha o tatu bola, não era? Eu vi um tatu bola rolando no jardim. Eu vi um tatu bola rolando no jardim. Tão bonitinho rolava assim. Rasteja caracol, rasteja caracol. 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 Rasteja car Vamos para a nossa atividade de hoje agora, hein? Então, meus amores, hoje nós vamos continuar com a letrinha P. Letrinha P do Pantera Negra, não é? A letrinha P de que mais? De picolé, de pipa. A letrinha P de pipoca, isso mesmo, é a letrinha da pipoca. Ai, a pipoca é tão gostosa, o cheirinho dela é delicioso. Hum, que delícia, eu amo pipoquinha, eu amo pipoca. E vocês vão fazer uma atividade bem legal, hein? Vocês vão pintar o saquinho da pipoca que está ali com um sorrisão bem lindo e vão também, ó, completar as letrinhas que estão faltando ali, olha, do picolé, do pudim, do porquinho, isso mesmo, da panela, da pena, vão cobrir a palavrinha pipoca e depois a tia vai fazer o resto. Eu vou recortar para ficar encaixadinho ali a pipoquinha no saquinho de pipoca. Vai ficar muito lindo, hein? Olha, vocês vão gostar. Eu já amei essa atividade, ela é muito lindinha. Então, façam com carinho, com capricho, não esqueçam de fazer a atividade da apostila, hein? Ok? E tudo que vocês fizerem, tira aquela foto legal com aquele sorrisão e manda para a tia lá no WhatsApp, hein? Cantem para mim também. Participem, meus amores. Estou com muita saudade de vocês, tá bom? Beijos. Até segunda. Bom final de semana.